Bom dia, segue a minha Zelforb aqui, que eu planto aqui, se alguém sou de Horizontina, Rio Grande do Sul, se alguém precisar de alguma muda da Zelforb RP Hop, essa flor branquinha que parece um mosquitinho, tenho disponível aqui em casa, se alguém vier para o Horizontina. Segue aqui lateral, Segue no meu parerol aqui em consórcio, que é a minha Zuforb RP Hop. Esse aqui fica bem em vaso também, ela pega bem em vaso. Esse aqui é outro é Clúcia.